Beleza, oi galera do colecionadores de ossos, tudo bem com vocês? Estou aqui passando para dar um recadinho rápido, fazer um convite, tá? Para quem estiver aqui por São Paulo no próximo dia 20 de maio, não pode perder aqui no museu, a gente vai ter um super evento relacionado com paleontologia. Na verdade, nesse evento a gente vai ter uma programação super especial. Na parte da manhã a gente vai ter uma palestra, que é o dragão no linho de pedra, que é onde eu vou falar um pouquinho como que os fósseis inspiraram a origem de vários mitos da antiguidade, de diferentes culturas do mundo, que é bem bacana, a partir das 10h30 da manhã. E na parte da tarde, para quem principalmente tem criançada que curte, a gente faz aqui uma oficina super legal de paleoarte, que é o quebra-cabeça pré-histórico. Então as pessoas vão aprender um pouquinho como é que funciona, quais são os desafios que estão envolvidos na reconstrução dos animais pré-históricos a partir dos fósseis. Então é uma programação para toda a família também, a partir das 2h da tarde. Então quem quiser vir aqui ao Museu de Zoologia nesse dia para prestigiar com a gente, está super convidado, é gratuito, e a família toda está convidada. Beleza? Espero vocês lá então. Valeu!